Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau, se exalta o astral, deixa o seu like e se inscreva no canal O vídeo de hoje é feliz Montando a nossa árvore de Natal e aprendendo a fazer um enfeite com a bola da LOL Pessoal, se vocês gostarem do vídeo tem que dar o... Like Tem que se inscrever no... Canal E não pode perder, tem que assistir o vídeo até o final pra não perder nenhum momento É divertido, não pode pular o anúncio, se você não está pulando o anúncio, você já ajuda a mim Então, bola pro vídeo Ai, por isso é Natal, eu lembro a mais linda do bairrozinho Ai, saia daí menina, e olha o cadáver É mentira, é mentira E como que nós vamos fazer a mamãe, explique Eu vou explicar, baby Mas a primeira sabia que a prima tem que sair daí, né? Não, tava tão legal Não, não é, Lua? E a sua irmã E agora a gente vai colocar essa daqui, ó Que é bem grande, de Natal É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Vocês gostam do Natal, pessoal? Eu amo, Natal é a véspera de Jesus Aniversário de Jesus E esse pinhelinho aqui a gente tem há uns nove anos, mais ou menos, dez Eu gosto também do Natal, também de canha pincente E de comer doce, e de cantar Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell, vai Mamãe, coloquei esse primeiro Esse, o meu, o meu Cara, deixa eu colocar Nossa, vocês já estão com bolinha Eu vou colocar em cima dessa cabeça Que bonita? Olha pra ser o meu papai noel amarelo A minha bolinha é verde O meu papai noel é azul O meu papai noel que eu já coloquei é rosa Que lindo Cor favorita da mamãe Qual é a sua cor favorita, Clara? A minha cor é azul A minha é azul É amarelo A minha é verde Vermelho Verde e vermelho Não sei, estou em dúvida Ai, deixa eu colocar a sua Onde que eu coloque? Aqui Vou colocar aqui atrás, porque vai dar muito peso, não cabe mais barulho Essa é a minha, Natal Ai, que lindo Cala de Natal Mamãe, eu também quero ser do Natal Ai, meu Deus Coloca eu do Natal, mamãe, também Olha lá, vilado tudo pinhelinho de Natal Nossa, que mamãe malandinha Ai, mamãe, que lindo Vamos ficar aqui molhando Quando o papai noel vim, daí nós vimos ele Filha, se você olhar o papai noel, ele nunca mais vai te trazer presente Então melhor não, né? Vamos pôr na árvore, então Vou tirar de você Porque eu também não quero virar mais nada Bom, agora eu vou mostrar a dica pra vocês Vamos fazer uma bolinha de Natal com a LOL Você vai pegar a bolinha da LOL Vai pôr na cola quente Vai colocar um papai noel, vai segurar Vai pegar um lacinho Ou outro efeito E decolar E segurar bem Verdade Olha lá, pessoal Tá quase ponto Quase ponto aí, esse estalo da dica Ficou fofinho E se você quiser colocar outra cor de papai noel Ou o maior verdadeiro Ou o maior qualquer coisinha aqui em cima Pode colocar Se a gente decidiu colocar o papai noel rosa Eu tô em dúvida Onde que eu coloco? É bem grandona Olha o lugar aí, mamãe Bem na vista Que ficou muito linda Acho que você vai ter que pôr noção, mãe Nossa, mamãe Tá quase ponto já, né? O que que falta agora? Tá colocando isso daqui Que lindo Vamos pôr na árvore Um, dois, três Meu Deus, o sininho canta Não, ele é muito fofinho Oi, pessoal Você é muito lindo Parabéns E essa boquinha Que lindo Que lindo Mamãe, após virar o sininho para mim Porque ele é divertido no Natal das meninas Ah, então hoje eu vou posar aqui com ele, tá bom? Então tá bom Hoje você vai posar aqui E vocês vão fazer uma festinha com esse misto E pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, tem que dar muito like e se inscrever no canal Um alto, seja alto astral Deixa o seu like e se inscreva no canal Beijo, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, dê o like Se inscreve no canal Que nós vamos fazer mais vídeos Ensinando a fazer decorações para a sua árvore de Natal Beijo! Tchau